Há muito que Mianmar ou Birmania aguardava por esta revolução. Há 49 anos, precisamente, que a subida ao poder do regime militar ditou o fim da circulação de jornais privados. Décadas de torturas a jornalistas, censuras, cutas, deram lugar a uma revolução de papel integrada num vasto programa de reformas. Quatro novos jornais birmaneses nasceram esta segunda-feira e estão previstos mais 12. Depoimentos como o deste editor de um jornal já existente podem começar a desaparecer. Só temos licença para funcionar até 30 de junho. Isso não é liberdade de expressão. Acreditamos que o nosso presidente vai mudar isso. Os cerca de 60 milhões de birmaneses passaram a ter outras opções. E mesmo que os novos órgãos de comunicação sejam duas vezes mais caros do que os jornais oficiais do governo, o importante é que serão à partida, como explica este taxista, mais abertos. E isso é positivo. No final deste mês, prevê-se que arranque a distribuição do jornal da Liga Nacional para a Democracia, o partido de Aung San Suu Kyi. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.